Música Os agricultores em Altomira, no Porto Novo, em Santo Antão, reiteram a intenção de levar o Estado aos tribunais devido a danos causados nas suas propriedades. Segundo os mesmos, isso aconteceu há cinco anos, durante as obras de construção da estrada que dá acesso aos vales agrícolas. A Comissão de Recenseamento Eleitoral na Ilha do Maio tem vindo a registrar uma fraca procura dos jovens no processo de recenseamento, segundo o delegado da Comissão, assegurando que a situação é mais complicada na cidade do Porto Inglês e na Vila da Calheta. Isto porque existem muitos jovens que já completaram os 18 anos de idade e que não se deslocam à sede para se recensearem. A segunda fase do Projeto Museológico e de Arquitetura do Museu da Pesca no Tarafal foi inaugurada e entregue o Complexo Museológico à Comunidade de São Nicolau com artefatos e documentos sobre a história da baleia. A senhora do Tecal do Perfil de São Nicolau A última fase do Perfil de São Nicolau A segunda fase do Perfil de São Nicolau A segunda fase do Perfil de São Nicolau A segunda fase do occurredamente na cidade do дом ... A CIDADE NO BRASIL